Nós viramos minhocas E o nosso objetivo vai ser crescer Pra gente conseguir engolir o mundo E o nosso primeiro objetivo vai ser Comer 5 sementes E olha só, Broblins, o Zul tá plantando ali um monte de semente Vamos se esconder, galera, pra ele não ver a gente Aproveita que a gente é pequeno Broblins, a gente é minhoca, cara, a gente consegue ir por baixo da terra, rapaz Olha Vamos pegar semente desse jeito Aproveita que o Zul tá mexendo no baú e eu comi a primeira A segunda, a terceira, a quarta E a quinta Galera, mete o pé A gente só tem um coração, o Zul não pode matar a gente Vamos meter o pé E com isso nós crescemos um pouco de tamanho Mas olha, Broblins, eu ainda sou menor que uma mosca, cara Mas relaxa, Cadu, porque até o final do vídeo Nós vamos ficar maior que o mundo inteiro Mas, ô, Broblins, olha só A gente destruiu só 0.01% do mundo Mas agora que a gente tá maior, Mel A gente consegue comer mais coisas E a nossa próxima missão vai ser comer Esse bloco de terra Então, galera, vamos parar de perder tempo, vamos comer, eu tô com fome É, Cadu, a gente é muito pequeno pra comer esse bloco por inteiro E o que a gente vai fazer, então? Olha, galera, pelo que eu tô vendo, dá pra gente comer apenas parte da terra, ó, tá vendo? Nham, 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 nham Eu vou comer mal, pô, sai daqui, é, meu? Então vamos começar a destroçar essa terra Até a gente conseguir comer ela por inteiro Daí a gente vai conseguir crescer Mas vocês comem todo torto, hein? Olha a sujeira que vocês fizeram Então nós ficamos devorando a terra durante um bom tempo E olha, a gente tá aumentando de tamanho E agora a gente já tá quase do tamanho de um bloco Olha só isso Mas, ô, Broblins, a gente ainda não consegue pular bloco, não É, a gente ainda é muito pequeno Pode comer o bloco, assim a gente consegue subir mais fácil Boa ideia, Mel E olha só, Broblins, eu já sou maior que uma mosca Inclusive, o nosso próximo objetivo vai ser engolir uma mosca E olha, galera, tá cheio de mosca aqui nesse cercado de porco do Zoom Não pode fazer um cercado de porco que tá cheio de mosca nessa porcaria Sai daqui Bom, galera, a gente vai ter que ir no sapatinho Porque o Zoom, ele tá destruindo todas as moscas E se ele ver a gente, ele vai destruir também Cadu, a técnica por debaixo da terra Agora tudo que a gente tem que fazer, galera É encontrar uma mosca que tá aqui de bobeira Pra poder engolir ela Toma! E olha, galera, a gente cresceu Bom, finalmente, as moscas já Corre, galera Corre, galera Mete o pé, pelo amor de Deus Mas esquisita Ai, meus porquinhos tão tudo pegando fogo E se eu ver vocês aqui de novo, eu vou matar vocês Vem, bora Galera, a nossa próxima missão, a gente tem que comer tocha, mano E pelo que eu vi, tem bastante tocha aqui na vila Já tem uma aqui, ó É, é, galera Minha boca não alcança essa tocha, não Broblins, eu encontrei outra Mas tá mais alta ainda A gente não alcança, Cadu Não é possível que nessa vila inteira não tenha nenhuma tocha baixa Já cansei de mexer com vocês Agora é hora de minerar Galera, vocês viram? O Zoom tá com tocha na mão Essa pode ser a nossa oportunidade Vamos atrás dele Olha, galera Pelo que eu vi, o Zoom entrou por esse buraco Ele foi minerar aqui Tá esperando o quê? Vamos atrás dele Mas vamos de cantinho, meu O Zoom não pode ver a gente, cara Ele já deixou uma tocha por aqui Cadu, como se é o menorzinho, você pode comer primeiro, tá? Nham, nham Tá, Broblins Eu vou bem de cantinho aqui Ele não tá vendo e... Caramba, Broblins Eu tô aumentando de tamanho Ai, toma cuidado Ele quase percebeu que foi a gente Agora é sua vez, Broblins Vai lá Mas agora o Zoom tá prestando muito mais atenção Gente, fica aqui, eu vou sozinho, tá? Pra não ter risco Calma, ele tá olhando pra lá Ele tá olhando pra lá É a minha vez Comi! Não, não, não Essas minhocas aqui de novo, não Mete o pé, galera Mete o pé Vamos sair correndo Vamos vazar daqui Corre, corre, corre Galera, se liga naquilo O Zoom construiu uma defesa de cacto E agora ele tá patrulhando pra tentar achar a gente Ah, a prova disso é bem grave Eu acho que é melhor a gente fazer um abrigo pra se proteger dele, hein Eu concordo, Mel O nosso próximo objetivo é comer 50 terras E não sei se vocês repararam, galera Mas se liga Ah, agora a gente consegue Exatamente, rapaz A gente consegue devorar um bloco inteiro, mano Afinal de contas, a gente já tá bem grande Então o que eu pensei é a gente começar a construir uma base De minhoca embaixo da casa do Zoom Eu gostei da ideia Inclusive, galera A gente ainda não consegue comer pedra Só terra que dá Então vamos escavando essas terras aqui, tá bom? E agora é só comer a terra de número 50 Caralho Mano, a gente tá ficando gigantesco E olha isso, galera A gente já começou a comer 25% do mundo E a gente tá gigante E prova, eu já tô achando um problema O que foi, Mel? Daqui a pouco essa casa aqui vai ficar pequena pra gente, hein Bom, mas pelo menos ela foi um bom abrigo Pro Zoom não ver a gente, mano Aparentemente ele desistiu, mano E decidiu voltar pra casa pra fazer as coisas dele Isso significa que a gente tá livre pra fazer o que quiser, né? Bom, desde que ele não pegue a gente sim, Cadu A gente tá ficando forte O nosso próximo objetivo, galera É comer uma barata Então já começa a procurar pela vila Pra ver se vocês encontram uma Galera, eu acho que eu achei Eu achei um barco naufragado lá na frente Mas a gente precisa de barata, Cadu Não de um barco velho destruindo mofada Mas coisa velha e mofada tem barata, Mel Mano, pior que o Cadu tava certo, velho Olha o tanto de barata que tem aqui Elas são imensas Eu não vou comer esse trem nojento aí não, Prós Prefiro ficar com fome e morrer Mel, você não é mais um humano, rapaz Você é uma minhoca Come a barata Meu Deus, o Cadu tá devorando a barata mesmo Caraca, e eu fiquei gigante Vocês ficaram imensos Eu também quero crescer, então deixa eu comer a barata também Ô, Prós, vem cá O que foi, Mel? Já comeu barata prensada? É só a chance aqui, ó Eu não quero essa barata prensada, não Eu vou batalhar com uma barata de verdade Ela tá tentando fugir de mim Mas ela não vai conseguir Pode vir Isso! E eu também, aumentei de tamanho Eu tô imenso A nossa próxima missão, galera, é comer um porco Mas a gente tem um problema O Zoom, ele tá parado lá no cercado Ele vai ver a gente com o nosso tamanho Ô, Prós Eu acho que ele tá parado faz muito tempo, viu? Será que ele não tá aí ficar, não? Olha só Zoom, bobão, bobão Zoom, é Olha, parece que ele saiu do jogo Essa é a nossa chance Vamos aproveitar Vamos logo, a gente precisa ser rápido Antes que ele volte Vamos lá, galera Vamos engolir um porco Não, mas demora pra engolir o porco, hein, rapaz Ele é imenso Ele é imenso Ele é grandão Mas a gente vai crescer muito Eu engoli E eu aumentei de tamanho, mas galera Vamos aproveitar que o Zoom tá FK E engolir todos os porcos Não só um Então nós ficamos um tempo Engolindo todos os porcos E agora, galera Só falta a gente engolir O último porco Perfeito E olha, mano A gente já engoliu 1% do mundo E se liga no nosso tamanhão É, a gente tinha começado Do tamanho de uma formiga Mas, ô Problins Isso ainda não é nada Pra gente conseguir comer o mundo inteiro A gente tem que ficar muito maior Agora, Cadu A gente tá tão grande Que a gente pode comer Vários blocos de uma vez só Caraca, Problins Olha só Agora a gente consegue fazer um estourão irado É, rapaz E o melhor que agora dá até pra comer pedra, Problins É verdade, meu A nossa próxima missão Até que é bem fácil, galera A gente tem que comer uma árvore Ah, essa é bem de boa Vamos detonar ela Vamos lá Detona Aparentemente não Essa aqui foi só a primeira de 20 árvores Ainda bem que tem uma floresta aqui perto Que a gente vai poder devastar O único problema, galera É que aparentemente tem alguns ursos Aqui nesse local Que não gostam muito de minhoca, não Entendeu? Se eles verem a gente A gente vai ser devorado Ô, Problins Seu Cadu pode ir embora Que essa árvore aqui eu como sozinho Então tá bom, mano Vai lá, cara Ó, aqui dentro da floresta A gente tá um pouco mais seguro, mano Então dá pra gente engolir tudo Perfeito Nós conseguimos fugir dos ursos E devorar bastante as árvores E, galera Olha o tamanho que a gente ficou A gente ficou gigantesco E eu tô com cinco barras de coração E, Problins Olha só Eu tô do tamanho de uma árvore quase, rapaz Só que, galera Não sei se vocês viram Mas a nossa próxima missão É devorar um humano Ô, Zul Hora da vingança Ué Cadê meus porcos? Cadê eles? Eles... Ih, acho que eles fugiram Galera Parece que o Zul ainda tá FK É impressão minha Ou aquelas minhocas Meu Deus Meu Deus É, é, é Pode ficar na minha casa Pera ele Ô, Zul Espera aqui, Zul Que a gente vai engolir você, rapaz Não Engole o Zul Não Come ele Depois que a gente engoliu o Zul A gente evoluiu como espécie Olha a minhoca que eu virei, cara O meu também tá diferente Caraca, eu fiquei fortão Vocês tão muito louco E olha só Eu consigo girar Caraca, que legal Agora nosso próximo objetivo Já tá aqui do lado É engolir a vila inteira Será que a gente consegue Destruir a casa dos villagers agora, mano? Ah, isso aí vai ser fácil Nossa senhora Galera, é sério A gente come muito bloco De uma vez só, mano Prova, a gente já devorou uma casa completa aqui É uma delícia Vamos papando tudo então, rapaz Então nós devoramos toda a vila dos villagers Ih, galera Esse Zyron Golem tá bravinho com a gente? Come ele, come ele Não é porque ele é de ferro que a gente não vai engolir, né, meu? Você dá dano, mas você não é imortal não, rapaz E agora, gente Não deixe os villagers pra trás Engolem todos eles Todos Pode comer E a gente aumentou muito de tamanho Caraca, eu gostei Eu tô gigante É, a casa dos uns virou quase que uma sobremesa, né? Só não come o cacto, cadu, ele faz mal pra saúde Agora o nosso próximo objetivo é devorar um chunk inteiro Bom, galera, então vamos começar a devorar Vamos ver a nossa potência Nossa senhora, a gente quebrou muito E vamos engolindo, galera Vamos engolindo Meu Deus do céu Olha o tanto que a gente já engoliu, mano Chegamos numa caverna muito louca, filho Vou comer mais Minha, 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 minha Devora tudo, devora tudo Isso aí Olha, a gente conseguiu engolir até bedrock E a gente conseguiu dobrar de tamanho E nessa próxima evolução, a gente conseguiu um item chamado dente de minhoca Olha isso, galera Aparentemente esse item permite a gente criar túneis, ó A gente vai simplesmente devorando tudo, cara Que legal Meu Deus, a gente vai devorar o mundo muito rápido A gente tá literalmente fazendo túnel de minhoca E o nosso próximo objetivo é comer 20% do mundo Então, galera, vamos devastar tudo isso aqui, rapaz Vamos criar túnel até não poder mais Dessa maneira, a gente começou a engolir todo mundo do Minecraft Ô, Mel, eu acho que a gente tá engolindo demais Até bedrock a gente tá tirando do mundo, cara Mas, Proven, se você quiser destruir o mundo inteiro Você vai ter que comer a bedrock também Só toma cuidado pra você não cair Agora, galera, é o seguinte, hein A gente tá só comendo terra E tudo bem que a gente já devastou bastante aqui do mundo Só foi 14% Porque tem outras coisas pra gente poder comer Como, por exemplo, a água, rapaz Como assim comer água, Proven? Isso aí é impossível, cara É só beber, né, Cadu? É isso que eu quis dizer Não, mas é muita água Bom, galera, de fato a água é um pouco diferente Mas se eu fosse vocês, eu já começava a mergulhar Começava a beber a água Proven, eu tô bebendo aqui, não tá dando nada, rapaz Eu não tô vendo um oceano abaixado de nível, não Calma, Cadu, calma Não sei se você percebeu, Cadu Mas o oceano já diminuiu de nível Cadu, ele tá maluco Eu acho que não Continua bebendo, Cadu Tô te falando Olha, Cadu, você não tá percebendo, mano De fato tá funcionando, cara É verdade A gente tá drenando a água do mar inteiro Agora só tem que descer um pouco mais pra eu conseguir beber Vai, bebe, bebe isso Continua bebendo, galera Continua bebendo E depois da gente beber todo o oceano Galera, olha que bizarro, mano O oceano inteiro foi consumido, rapaz Aqui tinha um oceano Agora, galera, que a gente já destruiu 20% do mundo A gente tem que ir pro Nether Pra poder devorar ele Mas, ô Problems Como que a gente vai pro Nether? A gente não tem portal Segundo Precisaria de um portal imenso pra gente passar Bom, Cadu Por sorte, eu já tinha esse portal aqui pronto pra esse momento, rapaz E é do nosso tamanho Dá pra gente entrar Vambora Vamos pro Nether E, galera, a gente tá tão grande Que acho que o jogo não teve espaço Pra trazer a gente no Nether em si Levar a gente pro topo Não, meu, meu, meu Já tô comendo aqui Tchau pra vocês Não, meu Mas agora a gente tem uma nova habilidade, cara Você acha que com isso a gente vai conseguir comer o Nether inteiro? Tá de brincadeira? Eu vou mostrar pra você minha verdadeira habilidade, Mel Eu falhei, rapaz Esse foi meu poder Olha o que eu engoli A gente tá tão grande Que olha o tamanho do Ghast, galera Olha pra isso Vem cá, Ghast Vou comer você Problems Eu quero dar um outro esconder Pode morder o Ghast Mas, olha A gente só destruiu 22% do mundo E a gente tem que comer o Nether inteiro Isso que eu comi não foi suficiente Tem mais Então, Mel Pode usar essa nova habilidade Começar a abocanhar, beleza? Minha, minha, minha Tô no modo turbo Vai lá, Cadu Vocês estão fazendo um bom trabalho, galera Já comemos bastante Mas ainda tem muito Nether pra poder engolir, entendeu? Continuem trabalhando Com isso, galera A gente destruiu 49% do mundo E faltou só essa chunkzinha do Nether Que agora é quase nada, né? De tanto que a gente comeu É, eu vou acabar com ela no mordiscão Dá uma mordida aí, Mel Comi! Tava uma delícia Não tem mais Nether, não? Não, Mel A gente detonou tudo Agora o nosso próximo objetivo, galera É quebrar a Ilha do Fim Só que assim, sendo bem sincero É... Então, Cadu Por favor, não me morde Já começa a devorar, por favor Vai ser muito difícil aqui, não Nossa senhora Olha o tamanho do Ender Dragon, mano Ele é pequituxinho Parece até uma mosca Comparado com o nosso tamanho Isso é bizarro Nunca imaginei que eu ia ver o End tão pequenininho Agora a gente tá tão grande Que simplesmente Não tem mais mundo Pra gente poder sobreviver Só resta a gente cair no Void Será que a gente consegue comer o Void? É... Problems O Void já me comendo Bom, eu vou tentar engolir ele 3, 2, 1 e... Meu Deus! Só sobrou uma tela branca No universo não resta mais nada Escondido no canal do Problems pra você achar Problemzinho Skin azul São sempre 3 pra você encontrar